Põe o meu chapéu Sou tremendão, tremendão, tremendão Sou tremendão, tremendão, tremendão Corro mais que posso, só pra esnobar Adoro ver garotas ao me verem desmaiar Gosto de teimar, mesmo sem razão Sou lelé da cuca, sempre digo não Sou tremendão, tremendão, tremendão Sou tremendão, tremendão, tremendão Se breco numa esquina com pinta de galã Acendei meu cigarro, ganhei mais uma fã Eu dou um sorriso e jogo meu cartão Dou um até logo já do outro quarteirão Olho em meu redor e vejo confusão Todo mundo quer conquistar meu coração Sou tremendão, tremendão, tremendão Sou tremendão, tremendão, tremendão Se breco numa esquina com pinta de galã Acendei meu cigarro, ganhei mais uma fã Eu dou um sorriso e jogo meu cartão Dou um até logo já do outro quarteirão Olho em meu redor e vejo confusão Todo mundo quer conquistar meu coração Sou tremendão, tremendão, tremendão Sou tremendão, tremendão, tremendão Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.